E uma nova linha de ônibus vai começar a operar entre Balneário Camboriú e Navegantes pela BR-101. A Grace Cisemel está chegando ao vivo nessa edição de terça-feira, uma novidade aí que vai facilitar, né Grace, a vida de moradores e de turistas. Conta pra gente como é que vai funcionar. Você está aí na BR nesse momento, é isso? Bom dia, bem-vinda. Oi, Marta, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, a gente fala ao vivo aqui da BR-101 pra trazer essa novidade aos nossos telespectadores. É uma facilidade a mais para os moradores de Navegantes e também de Balneário Camboriú com a chegada dessa nova linha de transporte público. Então a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade autorizou a empresa Expresso São Miguel a trazer aí essa nova linha aqui entre esses municípios. E a estrutura surpreende, eu já vou falar sobre isso também. Então todos os dias essa companhia fará o trajeto saindo do Aeroporto Internacional de Navegantes até o Expo Centro de Balneário Camboriú. E o segundo trajeto é do Aeroporto Internacional de Navegantes até a Rodoviária de Balneário Camboriú. Passando aqui pela BR-101, então, essas linhas, né? Os valores, eles mudam conforme o itinerário. Nesse primeiro itinerário, então, que é do Aeroporto até a Expo Centro, o valor será de R$ 12,40. Já na linha, que vai ser do Aeroporto até a Rodoviária, o valor é de R$ 14,63. Nesse primeiro momento, quem for utilizar o transporte público vai ter que fazer o pagamento em dinheiro na hora do embarque. Mas a empresa já falou que futuramente quer expandir as formas de pagamento. Uma informação importante é que, embora esse ônibus vá passar aqui pela BR-101, não serão permitidas paradas o trajeto. As únicas paradas autorizadas são nesses três pontos. Aeroporto de Navegantes, Expo Centro e a Rodoviária de Balneário Camboriú. Então, são muitos horários que estarão disponíveis. De segunda a sexta, estão previstas 12 escalas, com o horário começando às 5 horas da manhã. E no fim de semana, são 9 escalas, com os ônibus operando a partir das 6h30 da manhã. E, como eu disse, a estrutura desses ônibus estão dando o que falar aqui para a região. Aqui na região, porque elas realmente impressionam. Olha só, vai ter Wi-Fi disponível aos usuários, água e até cafezinho. Tudo isso de graça, incluso no valor da passagem. É uma facilidade semelhante ao que ocorre em aviões. Então, os usuários serão muito bem tratados. O serviço intermunicipal deve operar por, no mínimo, um ano. Mas existe a possibilidade do serviço ser prorrogado por mais um ano. Ou seja, na próxima temporada, os ônibus ainda estarão operando aqui na região. O que você achou dessa novidade, Marta? Coisa boa, né? Sensacional, Gracie Cisembel. Especialmente para o turista, né? Que quando sai de casa, não quer passar trabalho. Quer conforto mesmo, comodidade.